A CEL começou o jogo com a tabelinha de Sol Salles e Douglas. Sol Salles recebeu para fazer 1x0 no Guarapuava. Depois, Elenilson tocou para Ian fazer Chopinzinho 2x0. O time da casa, invicto na competição, não deu moleza para o Cade. Após escanteio, Emerson bateu e de letra, Elenilson fez o terceiro. Ainda no primeiro tempo, Eric aproveitou o rebote e fez 4x0 a CEL. No segundo tempo, após rebote no chute de Gui Canhoto, Cadu descontou 4x1. Nesta falta, Sol Salles mandou na gaveta do goleiro Maionese. Segundo de Sol Salles e o quinto da CEL. Na reta final, Tyson rolou para Cadu fazer o segundo do Guarapuava. Final, Chopinzinho 5, Guarapuava 2. A CEL está na segunda posição na tabela com 10 pontos.